Olá a todos, vamos lá para mais uma bandeira, então a bandeira de hoje é a de um país africano chamado Mali, então se no final você gostou curta o vídeo, se inscreva no canal e vamos lá é pessoal, primeiro aqui ó, você vai deixar aqui o vermelho como sendo aqui a sua frente vermelho aqui para frente, verde em cima e o amarelo aqui na esquerda, então são essas três cores que a gente vai utilizar né, que é o vermelho, uma faixa aqui amarela, uma faixa verde e outra uma faixa vermelha e outra verde, então assim que terminarmos a bandeira vai estar aqui, uma faixa vermelha aqui, uma amarela e uma verde, então aqui ó, o vermelho como sendo a sua frente então para colocar uma faixa vermelha aqui é só vir para cá, embaixo para cá né, então já está aqui o vermelho e amarelo, uma faixa, só falta a verde, então como é que a gente vai fazer aqui para colocar essa faixa, a gente vai pegar três desses aqui ó, vai ser esses dois aqui ó, primeiro a gente desce aqui os dois, o meio e a direita, desce, esses dois aqui ó, a gente traz aqui para trás, então dá dois giros em cima, ele está aqui atrás, esse verde aqui a gente traz para juntar com esses dois, então dá dois giros aqui na direita, agora sim, tem uma faixa aqui, a verde aqui em cima, então é só em cima para cá né, ó, então trouxe aqui para cá, então já formou a velha assim né, então aqui está a bandeira de Mali, Mali que é um país, país africano né, então para desfazer é só lembrar ó, que o verde aqui ficou aqui para cima, assim que a gente terminou a bandeira né, o verde aqui em cima, então mesmo se você deixa lá, esqueça o cubo e quiser desfazer essa bandeira, então é só lembrar aqui que o verde está para cima, então você deixa aqui novamente aqui ó, a bandeira aqui para o lado esquerdo, volta aqui aqui em cima, dá dois giros na direita, dá dois giros em cima, sobe o meio e a direita e embaixo aqui ó, você traz para cá aqui né, volta aqui com o vermelho, então aqui está a bandeira novamente montada, então hoje é só pessoal, se gostou, curta o vídeo, se inscreva, compartilhe o vídeo e até o próximo padrão.